O prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, Bruno Covas, esconde seu candidato à vice, Ricardo Nunes. Nunes é acusado de agredir a mulher, é defensor do Escola Sem Partido e uma empresa de sua família foi denunciada por receber dinheiro público do programa de creches conveniadas da prefeitura. O youtuber Felipe Neto chegou a ser processado pelo candidato à vice de Covas por ter mencionado no Twitter todas as confusões em que ele está envolvido. Qualquer um esconderia um vice desses, não é mesmo? O problema é que, como bem lembrou Felipe Neto, o vice de Covas pode se tornar prefeito de São Paulo. Não será nem a primeira, nem a última vez que o PSDB elege um governante e depois deixa a cidade ou o Estado nas mãos do vice em que ninguém votou. Acompanhem comigo. Se eu fosse um passarinho, queria ser um tucano, pra botar devagarinho no c*** quem tá escutando. Em 2004, José Serra foi eleito prefeito da cidade de São Paulo, como o Bruno Covas gosta de repetir. Serra havia, inclusive, assinado um termo de compromisso prometendo que não iria deixar a cidade pra ser candidato a governador dois anos depois. Mas, um ano depois de assumir o cargo, em 2006, José Serra deixou a prefeitura pra se candidatar ao governo do Estado e abandonou a cidade nas mãos do então desconhecido Gilberto Kassab. Questionado por haver descumprido a promessa, o tucano José Serra falou que aquilo era só um papelzinho, que não significava nada, que não tinha valor nenhum. Pois bem, Serra foi eleito governador em 2006, governou o Estado por três anos, largou São Paulo nas mãos do vice, Alberto Goldman, e foi ser candidato à presidência da República, que perdeu, em 2010, para Dilma Rousseff. Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Em 2016, o tucano João Dória se candidatou a prefeito e assinou uma carta de compromisso durante uma entrevista ao site Catraca Livre. Comprometo-me a cumprir integralmente meu mandato nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, caso seja eleito prefeito de São Paulo. Dizia o texto da carta que Dória assinou. Como o paulistano parece não aprender com os próprios erros, Dória derrotou Fernando Haddad, que concorria à reeleição, e foi eleito prefeito da cidade em 2016. Em 2018, apenas um ano depois de assumir o mandato, Dória largou a prefeitura para ser candidato ao governo do Estado e deixou o cargo nas mãos de seu vice, Bruno Covas. Questionado sobre o não cumprimento da promessa, Dória respondeu igualzinho à Serra, que aquele termo de compromisso não tinha valor nenhum. Agora é o atual prefeito Bruno Covas que faz a mesma promessa, que vai cumprir o mandato integralmente de prefeito se for reeleito e que não vai se candidatar ao governo do Estado em 2022, como fizeram todos os tucanos nos últimos anos. Se eu for eleito, só volto a me candidatar em 2026, prometeu Covas. Não quero ser prefeito para os próximos quatro anos, esse é o meu compromisso, esse é o meu desafio, poder deixar a cidade melhor do que ela está hoje em 31 dezembro de 2020. Não há qualquer possibilidade de eu me candidatar em 2022. Como acreditar nisso se a história mostra que já é um costume do PSDB em São Paulo se eleger e depois largar o cargo nas mãos do vice? Como acreditar que Bruno Covas não fará o mesmo que os outros tucanos e deixará a cidade de São Paulo entregue a um vice em que nem ele mesmo confia? Você conhece o vice do Covas? Em recente investigação do Ministério Público, os responsáveis das entidades envolvidas na máfia das creches em São Paulo apontam Ricardo Nunes, o vice de Bruno Covas, como chefe do suposto esquema, uma rede de empresas de fachada alugaria imóveis superfaturados para as creches conveniadas. Você conhece o vice do Covas? Gostou do vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as novidades, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.